Fiquei surda depois de ter estado de baixa no hospital Cumpri a medicação, mas não melhorei e o médico ordenou que permanecesse hospitalizada Fiquei mais 3 semanas no hospital Continuei a medicação, mas não melhorei E fiquei surda A vida de Ana Monjana mudou Foi muito difícil, sobretudo na comunicação Fiquei 10 anos sem estudar, por causa de discriminação Era difícil comunicar com as pessoas, eu ficava sozinha Depois de muitos anos, Ana decidiu dar outro rumo à sua vida Voltou à escola e fez a licenciatura em Ensino de História e Geografia Cheguei à escola especial e receberam-me bem Comecei a aprender a língua de sinais Estudei com crianças Em 2011, quando estávamos a cursar o curso de História com Habilitações em Geografia Por coincidência, tínhamos duas colegas que eram surdas E eu induzi elas a fazer o mesmo curso que eu estava a fazer Então, tinha que fazer a interpretação em língua de sinais De forma voluntária, como forma de poder ajudar As duas colegas com ciência auditiva para poder fazer o curso Porque, no princípio... E como a língua de sinais melhorou a vida de Ana Monjani? Estou muito feliz porque comunico bem com as pessoas surdas na língua de sinais O respeito que as pessoas têm também aumentou A discriminação parou A sociedade começou a olhar para mim com mais respeito Só no Hospital Central do Maputo 25 pessoas, em média, procuram serviços de doutorino-laringologia por dia Porém, o número reduziu devido à pandemia da Covid-19 Temos muitas pessoas surdas Devido a várias doenças E nos últimos anos, o número tem tendência a agravar mais Na camada juvenil Por causa do uso de auriculares Há tendência a escutar música com som muito alto Daí que o número tende a...